Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa carteira de crochê com base em material sintético. Olha que graça que fica, super útil e bem prático de fazer com esse tipo de material. Então, vem que eu te ensino! Oi, gente! Tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê. Então, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Então, pra fazer essa carteira, a gente vai utilizar essa base aqui, que é uma base própria para carteira de material sintético. Também uma alça de mão com o mesmo material, que já vem um mosquetão pra gente engatar na carteira. De fio, eu vou usar esse daqui, que é um fio Riontex, de 2,5 milímetros. Ele é 100% polipropileno, e a cor dele é o bege. E agulha de 3,5 milímetros. Então, a gente vai começar aqui aquecendo a pontinha do fio pra não desfiar. Eu vou deixar uma quantidade aqui de uns 20 centímetros, pra daí, então, começar a fazer os pontos aqui na minha base. Eu usei essa agulha aqui, 3,5 milímetros, ó, porque ela entra na furação com facilidade, tá? Então, eu venho aqui, insiro minha agulha, trago esse fio aqui pra frente. Lembrando que eu tenho que deixar essa sobra aqui atrás. Agora, eu venho aqui pro próximo ponto, insiro a agulha, trago o fio do novelo aqui pra frente, e faço um ponto baixíssimo. Ajusto aqui, venho pro próximo ponto, próximo furo aqui da base, trago e faço ponto baixíssimo. Esse primeiro vai sempre ficar soltando, porque ele tá solto aqui atrás, né? Então, você fica regulando aqui, nesses primeiros pontinhos. Venho pro próximo, insiro, trago e tiro. Venho no próximo, insiro, trago e tiro. E eu vou fazer esses pontos baixíssimos, né? Um ponto baixíssimo pra cada furo que tem nessa base de sintético, pela volta toda. Então, aqui eu já dei toda a volta, fazendo pontos baixíssimos. Agora, eu venho aqui, ó, nesse cantinho, e aqui ainda falta, né? Tem um intervalo aqui entre o primeiro ponto baixíssimo e o último. O baixíssimo é o último. Então, agora eu vou tirar aqui, essa agulha na laçada, e vou inserir minha agulha aqui, nesse último ponto baixíssimo, e levar lá pra trás. E agora, eu trago esse fio aqui menor, aqui pra frente. Esse fio que a gente deixou separado ali, um tamanho. E trago por aqui, passando aqui dentro desse último ponto baixíssimo. Puxo todo ele. Agora, eu vou simular esse último ponto baixíssimo com esse fio. Então, eu vou passar minha agulha aqui por debaixo, aqui, ó, por dentro, né, desse ponto baixíssimo. Assim, pelos dois fiozinhos. E vou levar pra lá. E agora, eu vou retornar ele da onde ele veio. Então, eu venho aqui por baixo, ó, entro aqui. Entro com a minha agulha de baixo lá pra cima, dentro do último ponto baixíssimo, e levo esse fiozinho aqui lá pra trás. Pronto, ó. Assim, a gente já simulou esse último ponto baixíssimo. E agora, eu volto aqui nessa laçada, e começo a fazer agora pontos baixos sobre esses pontos baixíssimos. Então, aqui, eu vou fazer uma corrente pra iniciar, que já vale como um ponto baixo. E no mesmo lugar aqui, por ser um canto, eu vou fazer mais um. Então, aqui, eu insiro, trago, e tiro, ó. E aqui, nesse outro espacinho aqui, no outro furo, no outro ponto baixíssimo, eu vou fazer mais um ponto baixo. E mais um. Então, aqui, nessa furação dessa carteira, eu vou fazer dois pontos aqui, e dois pontos aqui. São os dois pontos da curva aqui, tá bom? Agora, eu vou fazer, no próximo ponto baixíssimo, mais um ponto baixo, sempre dentro do ponto baixíssimo, aqui, ó, dentro dessa furação. Opa! Faço mais um no próximo. Repare como ali eu fiz um sozinho, e aqui, eu tô fazendo outro ponto sozinho. Ó, ficaram dois aumentos, né? Que são dois mais dois, mais aqui, um sozinho, um sozinho. Agora, nesse próximo, vou colocar um aumento, que é mais um, né? Mais um ponto no mesmo lugar. Então, eu fiz um, e agora, no mesmo lugar aqui, eu insiro minha agulha, trago o fio, faço mais um ponto baixo. Ajeita aqui os pontinhos, pra eles não ficarem um em cima do outro. Então, recapitulando, eu fiz aqui, nesses dois pontos do canto, eu fiz um aumento, né? Que são dois no mesmo lugar, dois no mesmo lugar. Um sozinho, um sozinho, um aumento. E eu vou nessa sequência agora, de dois sozinhos, um sozinho nesse ponto, mais um sozinho nesse ponto. E agora, no próximo ponto, um aumento, que são dois pontos no mesmo lugar. Ó lá, um sozinho, um sozinho, um aumento. E eu vou por toda essa lateral, fazendo assim. Então, eu segui toda essa lateral, fazendo sempre dois sozinhos, pra cada aumento. E aqui, já coloquei, né? Dois aumentos seguidos, aqui nesses pontos, que ficam nos cantos, dessas duas laterais. E agora, nessa lateral menor, e nessa aqui, né? Do mesmo tamanho, que são as laterais das pontas, da carteira. Eu vou colocar, só um ponto baixo, pra cada ponto de base. Pra cada ponto baixíssimo desse. Então, eu não vou fazer aumento, nas retas. Vou colocar, só um ponto baixo, pra cada furo, que tem aqui nessa base. Quando chegar, aqui no canto, eu faço aqueles dois aumentos, e começo, a sequência, de dois sozinhos, pra um aumento. Até chegar aqui, nesse outro canto, onde eu vou por, nesses dois pontos do canto, dois aumentos, né? Que são dois, pra cada um. E nessa lateral menor, um ponto, pra cada ponto de base. Então, eu dei a volta toda assim. Lembrando que, aqui, nessas laterais maiores, a gente faz dois sozinhos, pra cada aumento. E aqui, nas laterais menores, a gente faz um ponto, pra cada ponto baixíssimo, que tem, nessa primeira carreira de crochê. E nos cantinhos, os dois pontos, que ficam em cada canto, a gente faz de aumento. Que são dois pontos, pra cada um. E agora, a gente vai fechar aqui, essa carreira, arrematar, esse fio, pra começar o trabalho, aqui, da parte de trás. Então, aqui, eu terminei, ó, o último ponto. Aumentei a laçada, pra não perder. Vou cortar esse fio. Puxo aqui, essa laçada, venho aqui, de trás pra frente, com a agulha, nesse primeiro ponto, baixo aqui, dessa carreira de pontos baixos. E levo o fio lá pra trás. E agora, eu vou voltar ele, nesse último aqui, da onde ele veio, ó. Então, eu venho aqui, com a agulha, trago esse fio aqui, pra trás. Pronto. Assim, a gente já fechou aqui. Agora, a gente precisa esconder, esses dois fiozinhos aqui, por trás dos pontos. pontos. Peguei uma agulha menor aqui, de crochê, você pode fazer com agulha de tapeçaria também. E vou trazer esses dois fiozinhos aqui, por dentro desses pontos, por trás deles, né? Agora, vou cortar o excesso, e queimar essas duas pontinhas aqui. Pronto. Vou reservar essa parte aqui, pra começar a outra parte, que a gente vai fixar aqui atrás. Então, vou iniciar aqui, queimando a pontinha, faço um nó inicial, e 20 correntes. Então, eu estou aqui com a minha trança, com 20 correntes, e vou fazer mais três, totalizando 23. Essas três que eu tô fazendo aqui, vai ser as alcinhas de subida da carreira, tá? Então, eu vou virar e trabalhar sobre essas alcinhas aqui, que tem atrás de cada corrente. Vou dar a laçada, localizo aqui, primeira, segunda, terceira, venho na quarta. Insiro aqui minha agulha na quarta alcinha, trago o fio, fiquei com três alças na minha agulha. Vou tirar essa primeira alça sobre a segunda, fiquei com duas alças, laço, tiro uma, laço, tiro duas. Novamente, no próximo ponto. Tô laçada na agulha, insiro aqui na próxima alcinha da corrente, de base, correntinha na alcinha de trás, tá? Da corrente. Trago aqui o fio, fiquei com três alças, tiro essa primeira alcinha, aqui por debaixo dessa segunda, fiquei com duas alças, laço, tiro só uma, laço, tiro as duas. Novamente, dou a laçada, venho pro próximo ponto, inserindo a agulha aqui nessa alcinha de trás da corrente, trago aqui, tiro esse primeiro fiozinho, laço, tiro só o primeiro, laço e tiro os dois. E eu vou fazer esse padrão de pontos, até o final aqui dessa trança inicial. Lembrando sempre de pegar a alcinha de trás de cada corrente. Então, eu segui aqui fazendo igual, agora aqui no cantinho, eu vou fazer três correntes, uma, duas, três. Viro o trabalho, e aqui localizando o segundo ponto de base, eu começo a fazer novamente aquele padrão. Laço, localizo aqui, ó, primeira, segunda, terceira correntinha, primeiro ponto de base, segundo. pegando as duas alcinhas de cima do ponto de base. Trago o fio, fiquei com três alças. Tiro essa primeira, laço, tiro uma, laço, tiro duas. Dou a laçada, venho pro próximo, e continuo com esse mesmo padrão. E eu vou fazer agora carreiras de ida e volta dessa mesma forma. Já venho mostrar pra vocês a medida e a quantidade de carreiras. Então, eu continuei nesse padrão de pontos, fazendo carreira ida e volta, e eu fiz 18 carreiras ao todo. O tamanho em centímetros ficou com 22. E de largura, 15. Agora que eu terminei aqui esse retângulo, eu vou fazer uma carreira aqui de contorno, pra esse retângulo, com pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, nesse comecinho aqui, e vou fazer aqui bem no cantinho, um ponto baixo. E mais um aqui, pra virar bem o trabalho. Sempre nos cantos, a gente vai fazer dois pontos. E agora aqui na reta, eu vou seguindo por aqui, fazendo pontos baixos. Dessa forma aqui. Fazendo esse contorno, né? Então, eu vou contornar aqui todo o retângulo com pontos baixos. Lembrando que nos cantinhos, eu tenho que fazer dois pra cada cantinho. Dois juntos, né? No mesmo lugar pra ele fazer a curvinha. Então, eu contornei com os pontos baixos. E veja como ficou aqui, ó. Do tamanho bem certinho aqui da base de material sintético, que a gente vai colocar agora, fixar, né? O crochê. Então, agora eu vou fazer aqui o fechamento de carreira, dessa última carreira que a gente fez ao redor do retângulo, né? De contorno, pra depois fixar aqui no sintético. Então, eu vou cortar o fio. Puxo essa laçadinha aqui. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo, e levo esse fio pra trás. E agora, eu vou voltar com ele da onde ele veio. Então, eu venho aqui por trás, ó. Dentro desse último ponto, da onde ele saiu. E vou voltar com ele aqui. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por trás. Então, com uma agulha mais fininha aqui, eu vou esconder esse fiozinho. Sem puxar muito essa parte, ó. pra não deformar. Deixa ele soltinho aqui, tá? Não pode apertar muito. Corto o excesso e esquento pra arrematar o fio. Agora, eu puxei aqui uma quantidade de fio. Vou cortar e vou colocar aqui numa agulha de tapeçaria. A gente vai fazer essa união aí, né? Dessas duas partes com essa agulha. Então, eu fechei aqui. Esquentei aqui pra não desfiar o fio. Vou passar aqui na agulha. Devia ter passado antes que fica mais fácil, mas deu aqui. Lembrando de você colocar aqui a parte, né, da camurça aqui pra dentro. E a gente vem aqui, ó. Pegando sempre essas alcinhas aqui que estão mais próximas uma da outra, tá? Então, eu venho aqui deixa eu aumentar a luz aqui, tá meio escuro, né? Pronto. Venho aqui, ó de baixo pra cima pegando as duas partes. Eu vou puxar até ficar um pedacinho aqui do fio onde eu vou arrematar depois. Agora, eu venho aqui pro próximo ponto, ó pego um embaixo um em cima e aqui, ó sempre na mesma direção, ó vindo de baixo pra cima cuidando aqui e pro fiozinho não escapar. Puxa mais uma costura. Venho aqui nos próximos pontos puxo novamente. Venho no próximo de baixo pra cima e puxo todo o fio. e assim, ó a costura vai ficando organizadinha e eu vou fazer essa costura aqui igualzinha como eu tô fazendo aqui em toda a volta da carteira e a costura vai ficando assim, ó bem discreta, né? Bem costuradinha então, eu vou dar toda a volta assim da mesma forma então, costurei toda a volta vou cortar aqui o fio que sobrou com o espaço pra arrematar aqui vou fazer um nozinho aqui com esse comecinho e com o fim do fio e vou esconder ele aqui por dentro então, eu peguei aqui essa agulha novamente essa pequenininha pra puxar esses dois fiozinhos aqui pra dentro e eu vou trazer eles aqui pra fora também, ó porque eu quero arrematar eles esquentando então, eu vou cortar aqui bem errente como não dá pra gente esquentar lá por dentro a gente vai esquentar aqui por fora e agora pra finalizar eu vou colocar aqui, né? costurar esses botõezinhos emantados um de cada lado pra ser o fecho da carteira inclusive eu já tenho aqui no canal um vídeo onde eu ensino a costurar né? esse tipo de botão emantado em bolsa de crochê pra ele ficar bem seguro e bem discreta a costura vou deixar o link na descrição do vídeo então, agora eu já costurei os botões emantados e olha que boa que fica essa carteira gente super útil, né? e bem fácil de fazer com esse tipo de material e pra agregar ainda mais valor eu coloquei a alça de mão aqui com o mesmo material, né? de sintético com esse mosquetãozinho aqui a gente só engata aqui no crochê e tá pronto espero que você tenha gostado não esqueça de me deixar o seu like e me contar aqui também nos comentários o que você achou desse modelo de carteira e até a próxima aula beijo e até a próxima aula